Suisse! 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 Fala caras, bem vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Jon Jon, retornando com The Witcher 3. Hoje eu vou mostrar dois pontos de interesse muito interessantes, também do jogo base, vocês não vão precisar das DLCs para irem nesses locais aqui que eu vou mostrar no mapa E eu recomendo muito que vocês cheguem a esses pontos de interesse porque eu vou mostrar o que tem em cada um deles O primeiro ponto de interesse é um tesouro protegido e ele é uma espada, ou a recompensa desse tesouro é uma espada nível 39, uma espada excelente diga-se de passagem Calma lá Calma lá O que é isso? Tá aí a espada Blood Ahead Só pra explicar uma coisa, eu tive que gravar o áudio por cima da gameplay Digo, depois de ter gravado a gameplay Porque deu um problema enquanto eu gravava o áudio no momento em que eu gravava a gameplay Então eu tô gravando aqui por cima rapidinho Eu sei que eu mostrei meio rápido no mapa aí Mas é só dar um pause no vídeo e dar uma olhada no mapa Onde eu estou mostrando os pontos de interesse Porque o próximo agora é simplesmente maravilhoso Pra quem tá afim de ter os sets de armadura completos com as armas Vocês vão ter que se preparar pra enfrentar um Draconidium e um Ciclope Mas vai valer a pena porque vocês vão pegar todo o set completinho do urso Da armadura ursídia, das espadas ursídeas Obra-prima Então olha, pra quem curte isso aí Eu por exemplo não tinha ainda o set completo Vou fazer só pra ver como é que ele fica Que a armadura ursídia, o set ursídio é muito maneiro Então a dica tá aí ó É no jogo base É só vocês virem aqui nesses pontos de interesse que eu tô mostrando aqui agora Que eu acabei de mostrar E buscar aí Vocês vão ter que enfrentar dois monstros né E depois pegar a recompensa de vocês que vale muito a pena Diga-se de passagem Na beira, na eira Ali no eixo divisório Bem na fronteira com o fim do mundo É muito maneira a visão dali tá Recomendo a vocês darem uma parada E curtir aquela visão Porque olha Não me canso de dizer e repetir O trabalho de arte do jogo The Witcher 3 É absolutamente fantástico É fabuloso O que é 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 Tchau, tchau. 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 E como eu disse, o set completo, né? Armadura, calça, bota e manopla do urso. Armadura, o set, ursídio, completo, obra-prima. E agora vamos aqui apreciar o fim do mundo, a beira do fim do mundo, porque é uma visão espetacular. Vejam. Tchau. Tchau.